Quando eu começo a entrar num processo de fazer perguntas, as perguntas elas funcionam como algo que desafia a capacidade do outro de pensar ou desafia sobretudo o modelo mental do indivíduo com quem você está se relacionando em um processo de coaching. As perguntas fazem com que o indivíduo pense e repense tudo aquilo que ele pensava ou que ele acreditava. Então, naturalmente, as perguntas, quando muito bem feitas dentro de um processo de coaching, elas geram um certo desconforto para o coachee. E aqui existe uma linha muito tênue entre fazer um processo de coaching e fazer um interrogatório. O interrogatório, a base de um interrogatório é pergunta. A base de um interrogatório é composto de perguntas. Agora, por que as perguntas são feitas dentro de um interrogatório? As perguntas são feitas dentro de um interrogatório porque existe ali, basicamente, uma desconfiança. E aí o objetivo é validar ou validar aquela desconfiança de quem está fazendo o interrogatório. Dentro de um processo de coaching, nós buscamos exatamente o contrário. O que eu quero dizer? Nós queremos ter confiança e empatia para que a gente possa, com confiança e empatia, desafiar através das perguntas o modelo mental do indivíduo para que ele possa flexibilizar o seu pensamento. A partir da flexibilização do seu pensamento, ele tem uma elevação do nível de consciência. A partir dessa elevação do nível de consciência, ele gera aprendizado. E a partir deste aprendizado, ele começa a executar ações diferentes. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? O cuidado é que, para que um processo de coaching se torne um interrogatório, existe uma linha muito tênue. E aí nós, enquanto coaches, precisamos usar de algumas habilidades e de algumas técnicas para evitar que o nosso coachee, aquela pessoa com quem nós estamos nos relacionando em coaching, não tenha, em nenhum momento, a percepção de que ele está sendo interrogado. E sim, de que ele está sendo perguntado. Observe, se ele entender que existe um interrogatório, naturalmente ele já entende que não existe confiança entre coach e coachee. Se ele entende que não existe confiança, tudo isso aqui nós colocamos a perder. Então, não existe a base para que um processo de coaching aconteça. Então, para que você consiga fazer com que as suas perguntas dentro de um processo de coaching não sejam vistas como um interrogatório e tenha como base a confiança, é importante você cuidar de uma coisa fundamental na hora que você resolver fazer perguntas. Que coisa é essa? É o que eu chamo de linguagem. Você precisa tomar muito cuidado com a sua linguagem. E quando nós falamos de linguagem, nós estamos falando do o que você diz, como você diz e o quando você diz. Então, observe o seguinte, eu preciso ter um trato e um cuidado muito grande com a linguagem que eu, enquanto coach, utilizo dentro de uma sessão de coaching. Eu preciso ter muito cuidado com isso. Então, eu preciso analisar o que eu vou dizer, como eu vou dizer e quando eu vou dizer. Muitas vezes, o que eu queria dizer poderia até ser dito, mas não necessário naquele momento. Então, eu preciso analisar qual o melhor momento para colocar isso em prática. Isso aqui é uma triade que não pode andar sozinha. Eu sempre que pensar em abrir a boca, eu tenho que analisar o que, como e quando. O que, como e quando. O que eu vou dizer? X. Como eu devo dizer X? Assim. Mas agora, é o momento certo para dizer X assim? Eu preciso responder a essas perguntas, para mim mesmo, para que depois eu estabeleça uma linguagem. Se eu não tiver esse cuidado, dificilmente eu vou construir confiança e empatia. Não construindo a confiança e empatia, eu posso fazer com que as minhas perguntas se tornem, na percepção do meu coach, não perguntas construtivas, e sim perguntas que pressupõem a desconfiança e o interrogatório. Então, vamos lá.